No TRT10, as medidas preventivas contra a Covid-19 e influenza continuam fazendo parte do dia-a-dia do corpo funcional. Além de dar prioridade ao teletrabalho e adotar a escala de revezamento dos servidores, o Tribunal da 10ª Região determina que seu corpo funcional apresente comprovante de vacinação contra a Covid-19 e mantenha os cuidados necessários para a segurança de todos. É primordial a manutenção do uso da máscara bem adaptada ao rosto, lavagem das mãos com frequência ou uso do álcool em gel e manter o distanciamento das pessoas, pelo menos uns 2 metros, evitar aglomerações, festas. Faça sua parte. Afira a temperatura na recepção. Mantenha o distanciamento seguro entre os colegas. Certifique-se de que as janelas estão abertas para a circulação do ar e dê preferência a reuniões remotas para evitar aglomerações. Contamos com você! Envie seu comprovante de vacinação para o e-mail no ats.vacina.trt10.jus.br. Em casos de suspeita ou contaminação, solicite o exame para a Covid-19 e influenza ou a autorização para o plano de saúde, por meio dos e-mails no ats.trt10.jus.br ou no ats.autoriza.trt10.jus.br. O prazo para emissão de autorização é de 24 horas após o recebimento da solicitação. O Núcleo de Atenção à Saúde atende de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8 às 18 horas. Ramais 1188 e 1189. Vamos juntos cuidar da saúde de todos! Então vacina é um ato de amor, certo? Principalmente com o outro e com você mesmo.